Ele pensa em mim hoje, o que pensa, o que sente, então muita energia positiva, vamos ver o que as cartas tem para dizer para vocês, que traga sempre boas notícias Ele pensa em mim, o que sente, o que pensa em fazer Essa é a carta da chave, carta das estrelas, carta da árvore, carta dos pássaros e a carta dos peixes Ele pensa muito em você, viu, e o sentimento dele é puro e verdadeiro, viu A carta da chave aqui, você era o elo que faltava para a vida dele, a chave para a fechadura, a fechadura para a chave, né Então assim, vocês que encontraram, encaixaram direitinho aí, viu, em relação ao sentimento, essa coisa de um admirar a personalidade do outro, viu Tanto também saiu a carta das estrelas, ela fala luz, proteção divina, uma mente de muita paz, você trouxe alegria para a vida dele, viu E também encheu a alma dele de muita luz, viu, ela fala de sorte também em relação ao amor de vocês E aqui a carta da árvore, ela fala de raiz forte, firme, né, então sentimento profundo, verdadeiro Ele encontrou, né, uma pessoa especial que ele quer colher frutos ao lado dele, né E a carta aqui dos pássaros, né, ela fala de muita alegria, muita felicidade que ele sente ao estar com você, né É um sentimento assim, né, que de alguma forma ele já não estava nem acreditando mais no amor Mas você veio despertar esse sentimento puro e verdadeiro E ele pensa todo momento em você, viu, tanto Saiu a carta dos peixes aqui, né A carta dos peixes, ela fala de abundância Ela também fala de profundidade, né Então é muito amor, viu, ele pensa sempre em você ao seu lado Ele quer estar ao seu lado e ele quer, né, um sentimento puro e quer aprofundar mais esse relacionamento Então, como eu falei, a carta da chave, será o que faltava para a vida dele A carta das estrelas, luz, proteção divina, um momento de muito brilho A carta aqui da, a carta da árvore, ela fala de raiz forte, sentimento, né, profundo A carta dos pássaros, ela faz muita felicidade, né, você encontra uma pessoa companheira E a carta dos pássaros, dos peixes, fala também nessa coisa de profundidade Fala de muito amor, que ele sente por você Ele vai me procurar, ele pensa em mim, o que sente? Muita energia positiva, que os astros sentem, que hagas boa notícia para vocês Então ele vai me procurar, ele pensa em mim, o que sente? Essa é a carta das estrelas, carta do coração, carta dos lírios, carta do sol e a carta do jardim Bom, ele vai te procurar, com certeza, viu? Ele vai te procurar, ele pensa muito em você, porque ele te ama de verdade, viu? E aqui saiu a carta das estrelas, fala de luz, proteção divina, fala de brilho, fala de sorte Então você trouxe para a alma dele muita esperança Talvez houve uma parte dele aí, um lance maturo, né? Talvez esse término aí, mas com certeza ele vai pedir para voltar, viu? Porque ele pensa muito em você Tanto que saiu a carta do coração, ela fala de amor, de muito amor, de muita paixão E é um sentimento profundo e verdadeiro, viu? E aqui também tem a carta dos lírios, ela fala de equilíbrio, de almas, né? Esse encontro de almas, ela fala de felicidade Ele pensa em estar ao seu lado, colher frutos ao seu lado na vida, né? Uma vida, um sentimento mais profundo E aqui está a carta do sol, né? A carta do sol, ela fala luz, proteção de vida, um momento de brilho, né? Ela de recuperação Então ele pensa em voltar para você muito mais maduro, né? E com sentimento melhor, né? Tanto que saiu aqui para vocês também a carta do jardim É muita felicidade, muito amor que ele sente por você É esse encontro de almas, né? Então ele sente muito amor por você, quer estar ao seu lado, né? Então é isso Ele vai voltar, ele vai pedir para voltar Porque realmente as cartas são excelentes Carta das estrelas, faz de luz, proteção divina, sorte Você trouxe sorte para um momento que ele já não acreditar mais no amor E aqui o amor, né? Que ele descobriu o amor com você Ele te ama de verdade, do fundo da oração Carta dos lírios, esse encontro de almas, né? Então ele te ama de verdade A carta do sol, brilho, luz, sorte, né? Proteção também E a carta aqui do jardim, ele fala isso Sente muita alegria ao seu lado Eu quero estar ao seu lado Ele sente muito amor por você, viu? E ele quer algo profundo, né? Ele quer um compromisso sério, verdadeiro Puro e verdadeiro Então feliz amor Ele quer um compromisso Então feliz amor